Aline, Aline, seu marido, Aline, abre essa porta, Aline, abre essa porta, Aline, seu marido, seu filho tá chegando, Aline, Aline, abre essa porta, Aline, abre essa porta. Aline, Aline, eu tava te chamando várias vezes e você não responde, Aline, o que que foi, o que você tá fazendo em casa uma hora dessa? Eu vim pra cá porque sua mãe foi no médico, a minha mãe, mas o que que aconteceu, ela tá bem? Sim, sim, sua mãe está bem, agora coloca uma roupa e vai lá ficar com ela, enquanto isso eu vou comer alguma coisa. Ah, eu vou pôr uma roupa aqui rapidinho e a gente já vai, tá? Não, 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 eu tenho muito trabalho pra fazer, então você vai sozinha. Eu não tô acreditando que você não vai comigo ver minha mãe, Miquel. Ah, tem mais o que fazer. Aline, mas que bagunça é essa aqui, todas essas coisas jogadas no chão? Ah, não, Aline, o vestido seu aqui. Olha, eu já tô pronto, eu tô indo lá. Muito obrigada, tá, por sua companhia. Obrigada mesmo. Obrigada. 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 O que foi, Aline? O que foi? Pra que esse escândalo todo? Eu posso saber por que você mentiu falando que a minha mãe estava no hospital? Eu não menti em nenhum momento, ela foi no médico. Ela não estava no médico, ela estava na nutricionista, Miquel. É nutricionista. Ué, nutricionista também não é doutora, não? Não é a mesma coisa, Miquel. Você não sabe diferenciar a nutricionista de um médico, não? Amor, eu achei que ela estava no médico. Olha, tem alguma coisa errada nessa história, tá? Não, não tem nada de errado, amor. Pode ver que eu não menti pra você. Ela está no médico, ela não está no médico. Ela não está no médico, ela está na nutricionista. O que você está aprontando, hein? Não, não estou aprontando nada, amor. Vem cá, vamos conversar aqui no quarto. Fica calma. Me ajuda, me ajuda aqui. O meu sapato. Não, 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 não. Não, não, não. Quero entender o porquê que você está mentindo pra mim desse jeito. Você quer entender, mas você não deu tempo de eu explicar. Não quero que você me explique nada. Tá vendo, Anny? Desse jeito você não para nem pra mim te explicar. Ah, explica. O que que aconteceu? Dessa forma, quem está sendo vítima na história sou eu. Ah, você é a vítima. Você não tem vergonha nessa cara, não? Eu estou achando que você está com alguma coisa na cabeça. Estou, estou com alguma coisa na cabeça. Vou mostrar quem está com um problema de cabeça. Espera, 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 espera. Mas o que que você está fazendo aqui? Espera aí, esse aqui é nosso vizinho. Mas calma aí. Tem alguma coisa aqui errada. Calma. Eu vou te explicar antes que você faça alguma coisa. Mas espera aí. Não, não, não. E essa daidinha, hein? Você é infiel aí, né? Não pode ser infiel a você. Nossa, que falta de respeito de vocês dois, viu? Isso pra mim não interessa. Pra mim também não interessa. Quê? Por quê? Nós dois temos uma relação aberta. Aberta. Você sabe o que é isso? Então quer dizer que um dos dois errou no horário. E não fui eu. Não, 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 não. Você que errou no horário. Esse horário era o meu, não o seu horário. Que tipo de relação que é essa? É, nós temos uma relação simplesmente aberta. Isso dá pra observar mesmo. É óbvio que vocês têm uma relação aberta. Mas então, por que você mentiu pra mim falando que você estava cansado do seu casamento? Você não entendeu. Eu falei que você estava cansado do relacionamento com a minha sogra, aquela velha. Não do meu casamento. Olha, vocês dois vão embora da minha casa. Já deu esse assunto, tá? Vocês acabaram com a minha fantasia. Vai embora logo da minha casa? Olha, sinceramente, eu não sei até onde a gente estava com a cabeça se envolvendo com essas pessoas. A gente achando que ia melhorar o nosso relacionamento. Eu não quero mais isso. Eu não sei se eu quero, se eu não quero. Não, amor. Eu passei a ver também que isso não fez mal só pra você como fez mal pra mim também. A gente não vai melhorar nem um pouco o nosso casamento, tá? Eu quero dizer que eu te amo muito e a partir de hoje a gente vai ficar junto, tá? Olha, gente, nós optamos sim ter um relacionamento aberto. Mas, na verdade, eu não sei nem dizer se isso melhorou ou piorou o nosso casamento. Não vou nem saber te responder. Gente, eu vou ser sincero pra vocês. Eu gostei muito desse relacionamento, né? Mas como fez mal pra ela, mas pra mim não fez nem um pouco que eu amei. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou é convencer ela a gente voltar no relacionamento assim. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Curte e compartilha. Tchau. Tchau.